Hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar o rolo de pintura no cabo. Parece uma coisa simples, é uma coisa simples, mas eu me atrapalhei toda na hora de trocar. Então, eu vou mostrar um videozinho rapidinho aqui pra vocês, tá? Primeiro, vocês peguem o rolo e encaixem a ponta do cabo nele. Aí, pressiona que ele vai entrar, atravessar o rolo e vai se fixar do outro lado. Aí, você empurra essa outra haste de plástico pra travar. Olha, ele ficou bem encaixadinho. Então, aí, já está colocado. Agora, pra você retirar o processo inverso, você puxa pelo cabo essa ponta de plástico, esse stop de plástico, puxa o cabo com força que ele sai, tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!